Pronto? Olá meninas, boa noite. Eu vou fazer uma sacola aqui. Há 15 anos que eu trabalho com artesanato. É a primeira vez que eu gravo um vídeo. Eu espero que fique legal. Se vocês gostarem, vocês dão um oi. Bom? Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer uma menor, porque é muito grande, porque a pessoa preferir grande faz uma maior, né? Eu fiz essa daqui hoje, tamanho. Fiz essa menorzinha e essa maiorzinha, tá? Da próxima vez, eu vou ensinar as florzinhas. Espero que as artesãs gostem. Então, vamos lá. Vocês vincam, né? Vão certinho, pra não ficar torto. Eu não risco, faço a olho, né? Se a pessoa preferir riscar, né? Pra critério de cada um, tá bom? Eu vou usar a cola quente. Eu usei cola normal. Não deu certo. Vou usar a cola quente. Eu prefiro. Colamos, né? Aqui ficou meio tortinho, ó. Vou acertar. Bom, agora, a gente vai juntar aqui, ó. Dos dois lados. Vem cá. Dois lados, tá? Mais uma vez. Vem cá de um lado, depois vem cá do outro. Tá? As dobrinhas ficam bonitinhas. Tá bom? Então, aqui embaixo, vamos brincar aqui. Duas vezes, novamente. Tá? Aí, torna, dá mais uma lutada. Os dois lados aqui. Mais este lado. Mais este lado. Ó. Vai ficar assim a nossa sacola, tá bom? Então, agora nós vamos... Fazer aqui, tá? Aqui tem que brincar também os dois lados. Tem que prestar atenção onde que tá brincado. Se não, fica torto. Eu já tô fazendo um pouco. Tá torto. É a primeira vez. A gente fica... Nervosa. Ó. 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 Seguindo isso daqui. Fazer do outro lado. Cássio. Tá? Então... A gente vai... A gente vai... A gente tira um pedacinho... Pra dar o cabalinho. Um pouco grande. Então, a gente tira um pedacinho... Pra ficar certinho. Ó. Ó. Aqui já passou. Se dá uma dobrinha aqui, pra ficar dar o... O acabamento. Tá? Aqui também. Ó. Ó. Vai ficar assim. Tá? Então, nós vamos... Com o quente. Você segura aqui dentro... Dessa cola... Pra cola... Pra cola... Aderir bem na... No papel. Tá bom? Ó. Tá pronta a nossa sacola. Pode passar mais um pouquinho de cola. Né? Onde a cola não... Pronta a nossa sacola. Tá? Se alguém gostar... Tá? Do vídeo... Comenta aí... No vídeo... Tá bom? Próxima vez... Gravo melhor. Então, vamos fazer aqui, ó... Eu não tenho furador. Né? Vamos com... Chave de penda do marido. Ok? Ó. Dois buraquinhos. Depois, você vai com... O fundo do pincel... Ficar mais maior assim. Bom... Eu vou colocar essa alcinha de fitinho. Mas... Se a pessoa preferir... Pode colocar... Outra... Alça... Alça... Que quiser. Tá bom? Ó. 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 Tá? Eu... Tô colocando... Feira de artesanato. Aqui em Mineira... Na Praça Toledo Barros... Aos sábados... Se a pessoa... Quiser conhecer o meu trabalho... Só... Comparecer. Tá? Da próxima vez... Eu vou ensinar... Essa setinha de... Crochê... Né? Que tá sem... Terminar... Com o peitinho... Tem essa... A gente colocar fruta... Muito bonitinha... Mais... Materiais... Que eu... Trabalho... Mas... Da próxima vez... Eu continuo... Mostrando... Os outros trabalhos... Ó... Ficou assim... Tá? Se a pessoa... Preferir... Pode colocar... Mãozinha melhor... E aqui... O acabamento... A pessoa... Pode colocar... Uma florzinha... Aqui... Pra pessoa... Escrever... Alguma mensagem... Tipo... Aniversariante... Ou... Né? E... É isso... Na próxima vez... Eu ensino a flor... Um abraço... Um beijo... Quem quiser... Entrar no meu Face... É... Evanda Conceição... E Osmai Melo... Tá? Um beijão... Até a próxima... Tchau.